Oi pessoal, boa tarde, mais um vídeo com as últimas novidades, já sabe, clica em gostei porque é super importante. Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Já Contei. E depois de toda a treta envolvendo supostas indiretas entre Thaís e Valber e Ney Lima, ela que tinha desativado seu Instagram, retornou com a conta. A conta consta como privada, apenas pessoas que solicitarem segui-la poderão acompanhar as suas publicações. No Stories ela falou um pouco sobre trabalho e como conquistou os números que tem, confira. O que significa a gente é isso mesmo, né, trabalhar, no meu caso, graças a Deus, assim, eu nunca tive ajuda de ninguém, é só suar na camisa mesmo, nunca ninguém me empurrou, nunca ninguém me deu aquele jeitinho brasileiro, aquela ajudinha básica que muitas pessoas têm, eu não tive nunca na vida, nunca. Nunca teve um youtuber famosa pra me, né, divulgar por aí, pra me lançar, nunca, sabe, foi com meus vídeos, foi com meu canal mesmo, passo de tartaruga um de cada vez, mas sempre com dignidade, sabe, gente, com caráter, sem me humilhar, nada. É tanto que, assim, se vocês forem no meu canal, os vídeos que mais bombaram no canal, que mais tem visualização, o primeiro lugar é o do suco verde, o segundo lugar é aquele que eu faço luzes invertidas em casa. Então, assim, tudo o conteúdo que eu criei aqui, ó, da minha cabeça, faça você mesmo, essas coisas. E, então, é isso, é trabalhar, é gravar meus vídeos, é investir nos meus equipamentos, é trabalhar, porque é isso que dignifica, vamos que vamos, então, essa semana tem vlogão, tá? Então, se eu der uma sumidinha pela história, é porque eu tô gravando lá o vlog pra gente, beleza? Pronto, botei aí pra vocês confirmarem os nossos envios mais populares, mais famosos lá do canal, são todos os vídeos que eu faço sozinha, sem nenhuma participação, sem ninguém precisar me ajudar, sem ninguém, sabe, ai, te empurrei, te ajudei, foi eu que salvei o seu canal. Não, não teve nada disso, nunca. Por quê, gente? Graças a Deus, graças a Deus mesmo, eu sempre fiz questão de lutar sozinha, sabe? De caminhar, nem que fosse bem mais devagar, bem mais lento, mas caminhar um passo de cada vez, sem me escorar em ninguém, porque nunca gostei disso, eu amo trabalhar, amo. E não preciso de ninguém pra ter visualização lá no canal, não, porque os meus vlogs, graças a Deus, me orgulho demais, tem dado média de 50 mil, 100 mil visualizações, sem a participação de ninguém, sabe? Então, pelo amor de Deus, vamos parar que tá feio, tá feio. E Gregory publicou um vídeo recente no seu canal, fazendo uma brincadeira. Na publicação, ele chamava uma ex-namorada pra voltar com ele. Muitos pensaram que ele falaria com Maria Venturi, mas não foi o caso. Acontece que no Twitter, ela e ele começaram a mandar supostamente indiretas um para o outro. Ela disse coisas como, e aí galera, ninguém me ligou trolando, ok? Tomem cuidado com o clickbait. Ela também fez algumas revelações. Vou contar um segredo aqui, um dia tive um pedido de namoro muito legal, mas a câmera não estava gravando pro canal dele, então tive que simular tudo. Ela também disse que fez um encontrinho com um ex-namorado e que ele nunca pagou, e que quando ela foi questionar, ele respondeu o seguinte, já gastei demais com esse namoro, não vou pagar. Ele também fez várias publicações e disse, quer falar de clickbait como se nunca tivesse feito? Contar que as histórias do canal são todas falsas e inventadas, não quer? Isso nem deve ser clickbait, né? Imagina! E disse também que é responsável pelo que ele faz, não pelo que as pessoas pensam ou vão pensar. Maria Venturi atualmente namora Diego, que é cirurgião dentista e também youtuber. Em um vídeo recente no seu canal, ela falou sobre o término do relacionamento. Disse que ela e Gregory tentaram ser amigos, mas que não deu certo, e que eles terminaram porque foi melhor para os dois. Bom pessoal, essas foram as últimas novidades. Já sabe, clique em gostei e vídeos novos a qualquer momento, então ative as notificações.